Queridos amigos e irmãos, continuamos a ler e a refletir sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, A Alegria do Amor. O Papa Francisco tem uma palavra para aqueles que no amor já envelheceram o vinho novo do noivado. Quando o vinho novo envelhece com esta experiência do caminho, então aparece, floresce em toda a sua plenitude a fidelidade dos momentos insignificantes da vida. É a fidelidade da espera e da paciência. Esta fidelidade cheia de sacrifícios e alegria, de certo modo, vai florescendo na idade em que tudo fica sazonado e os olhos brilham com a contemplação dos filhos e de seus filhos. Foi assim desde o início, mas agora tornou-se consciente, assente e amadurecido na surpresa cotidiana da redescoberta dia após dia, ano após ano. Como ensinava São João da Cruz, os velhos amantes são os já treinados e testados. Eles já não têm aqueles fervores sensíveis, nem aquelas ebulições e chamas externas de ardor, mas saboreiam na suavidade do vinho de amor bem sedimentado na sua substância, é assente dentro da alma. Isto supõe que foram capazes de superar juntos as crises e os momentos de angústia, sem fugir aos desafios nem esconder as dificuldades. A história de uma família está marcada por crises de todo gênero, que são parte também da sua dramática beleza. É preciso ajudar a descobrir que uma crise superada não leva a uma relação menos intensa, mas a melhorar, sedimentar e maturar o vinho da união. Não se vive juntos para ser cada vez menos feliz, mas para aprender a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa. Cada crise implica uma aprendizagem que permite incrementar a intensidade da vida comum, ou pelo menos encontrar um novo sentido para a experiência matrimonial. É preciso não se resignar de modo algum a uma curva descendente, a uma inevitável deterioração, a uma mediocridade que se tem de suportar. Pelo contrário, quando se assume o matrimônio como uma tarefa que implica também superar obstáculos, cada crise é sentida como uma ocasião para chegar a beber juntos o vinho melhor. É bom acompanhar os cônjuges para que sejam capazes de aceitar as crises que lhes sobrevêm, aceitar o desafio e atribuir-lhes um lugar na vida familiar. Os casais, experientes e formados, devem estar dispostos a acompanhar outros nesta descoberta, para que as crises não os assustem, nem os levem a tomar decisões precipitadas. Cada crise esconde uma boa notícia que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Perante o desafio de uma crise, a reação imediata é resistir, por ser defesa, por sentir que escapa do próprio controle, por mostrar a insuficiência da própria maneira de viver, e isto incomoda. Então, usa-se o método de negar o problema, de escondê-los, de relativizar a sua importância, de apostar apenas em que o tempo passe. Mas isto, adia a solução e leva a gastar muitas energias num escondimento inútil que complicará ainda mais as coisas. Os vínculos vão se deteriorando e consolida-se um isolamento que damnifica a intimidade. Numa crise não assumida, o que mais se prejudica é a comunicação. Assim, pouco a pouco, aquela que era a pessoa que amo passa a ser que me acompanha sempre na vida. a seguir apenas o pai ou a mãe dos meus filhos e, por fim, passa a ser um estranho. Para se enfrentar uma crise, é necessário estar presente. É difícil porque, às vezes, as pessoas isolam-se para não mostrar o que sentem, trancam-se num silêncio mesquinho e enganador. Nestes momentos, é necessário criar espaços para comunicar de coração na coração. O problema é que se torna ainda mais difícil comunicar num momento de crise se nunca se aprendeu a fazê-lo. É uma verdadeira arte que se aprende em tempos calmos para se pôr em prática nos tempos burrascosos. É preciso ajudar a descobrir as causas mais recónditas nos corações dos esposos e enfrentá-las como um parto que passará e deixará um novo tesouro. Mas nas respostas, as consultas realizadas antes do sínodo, assinalava-se que, em situações difíceis ou críticas, a maioria não recorre ao acompanhamento pastoral porque não o sente compreensivo, próximo, realista, encarnado. Por isso, nós temos que procurar agora nos debruçar sobre as crises conjugais com um olhar que não ignore a sua carga de sofrimento e de angústia. Há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimônios, como a crise ao início, quando é preciso aprender a conciliar as diferenças e a desligar-se dos pais. Ou a crise da chegada do filho com os seus novos desafios emotivos. A crise de educar uma criança que altera os hábitos do casal. A crise da adolescência do filho que exige muita energia, que desestabiliza os pais e, às vezes, contrapõe-nos entre si. A crise do ninho vazio que obriga o casal a fixar de novo o olhar um no outro. A crise causada pela velhice dos pais dos cônjuges que requer mais presença, solicitude e decisões difíceis são situações exigentes que provocam temores, sentimentos de culpa, depressões ou cansaços que podem afetar gravemente a união. A estas crises vem juntar-se as crises pessoais com incidência no casal, relacionadas com dificuldades econômicas, dificuldades de trabalho, dificuldades afetivas, sociais e espirituais. E acrescentam-se circunstâncias inesperadas que podem alterar a vida familiar e exigir um caminho de perdão e reconciliação. No próprio momento em que procura dar o passo do perdão, cada um deve questionar-se com serena humildade se não criou as condições para expor o outro a cometer certos erros. Algumas famílias sucumbem quando os cônjuges se culpam mutuamente, mas a experiência mostra que com a ajuda adequada e com a ação de reconciliação da graça, uma grande percentagem de crises matrimoniais é superada de forma satisfatória. Saber perdoar e sentir-se perdoado é uma experiência fundamental na vida familiar. A fadigosa arte da reconciliação que requer o apoio da graça precisa da generosa colaboração de parentes e amigos e eventualmente até de uma ajuda externa e profissional. Tornou-se frequente que quando um cônjuge sente que não recebe o que deseja ou não se realiza o que sonhava isso lhe parece ser suficiente para pôr termo ao matrimônio mas assim não haverá matrimônio que dure. às vezes para decidir que tudo acabou basta uma desilusão a ausência no momento em que se precisava do outro um orgulho ferido ou um temor indefinido. Há situações próprias da inevitável fragilidade humana a que se atribui um peso emotivo demasiado grande. por exemplo a sensação de não ser completamente correspondido os ciúmes as diferenças que podem surgir entre os dois a atração suscitada por outras pessoas os novos interesses que tendem a apoderar-se do coração as mudanças físicas do cônjuge e tantas outras coisas que mais do que atentados contra o amor são oportunidades que convidam a recriá-lo uma vez mais. que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.